Pessoal, aqui é a caixa de personalizados, todos esses personalizados eu tenho pronta a entrega, ó, Flamengo Flamengo, Flamengo, Flamengo eu tenho bastante dessa vez, tá? Fiz bastante, da fé, mais da fé, Flamengo, Flamengo com símbolo e ela toda preta, fé, ó, mais Flamengo, mais Flamengo Fé, Capitão América, tem o Capitão América infantil também, tá, gente? Homem-Aranha, também esse aqui do Homem-Aranha que tem adulto, tem infantil, tem o Máscara, o Máscara tem adulto e infantil Tem o aqui do Gabiru, Flamengo, mais Flamengo, mais Flamengo, mais Flamengo, fica pau, ó, Flamengo Pink Para as meninas aí, mais Flamengo, Flamengo, essa aqui também Flamengo, fé, mais Homem-Aranha, mais Flamengo, mais Flamengo Pink E mais essa aqui Então essas são todas as personalizadas que eu tenho Tenho pra fazer da Frozen, tenho da Minnie, tenho do Toy Story e tenho mais alguns que eu não tô lembrando agora Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau